Joga o distintivo e dá um chute no cara? Não, seu cabeçudo. São muitos passos no processo. Primeiro joga, depois dá dois passos, firma na base e dá um pivô. Que nem uma pirueta. Não é uma pirueta, é um pivô. Um pivô muito viril. Enfim, você chega direto na voadora. Tô louco pra ver você fazer isso. Polícia de Los Angeles, procuramos Parker Adams. Pode entrar. É da escola da Maia. Natalie não tá na cidade. Pode esperar um segundo? Atende aí, eu me viro. Você vai entrar aí sozinho? Eu acho que eu dou conta de interrogar um suspeito sozinho por dois minutos. Detetive Cole. Senhor Cole, aqui é a senhora Dowd. Dowd? Eu conheço esse nome. Sou a vice-diretora da escola. Recebe e-mails meus uma vez por semana. Olha, é. Eu adoro seus e-mails. Tá tudo bem com a Maia? Um ótimo vintage. Tinha que ser cinco mil a garrafa. Eu até ofereceria uma taça, detetive, mas tá de serviço. Caramba, investir em lutos de MMA deve ser lucrativo, hein? Às vezes, você escolhe o cara certo. E que tipo de cara? Era Mark Hardy. É, foi horrível o que aconteceu. Devastador. É, tô vendo que você tá arrasado, né? Nós tínhamos uma relação profissional. Foi trágico, mas eu não sei nada sobre o que aconteceu. Se não se importa, eu tava no meio de uma questão aqui. Leva o policial até a porta. Vem, Carla, vambora. Você está falando com o policial. Infelizmente, Maia foi suspensa por dois dias. Durante a prática de debate de hoje, ela começou uma briga. A Maia? Tem certeza que foi ela? A Maia é uma boa menina. Não sabemos o que aconteceu com ela. Drogas. Como é que é? Eu tenho que desligar. Esse é o golpe do Roger. É que eu imaginei bem diferente. Quer ajuda? Eu me invito. Não preciso de ajuda. Ok. Senhor Coe, por acaso o senhor sabe dizer onde a Maia aprendeu esse comportamento tão agressivo. É. Odeio dizer isso, mas a mãe tem um temperamento difícil. Eu ainda estou esperando os pais do Tommy chegarem. Peraí. Era o Tommy sentado no corredor? Ele é enorme. A Maia bateu nele numa briga? Que maravilha. Este não é o posicionamento da administração, senhor Coe. Tá. É. Brigar é feio. Você tem que suspendê-la por isso. Eu vou falar pra ela não brigar mais e ela volta em dois dias. Acho que é melhor eu falar com a mãe dela. Não. Não, 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 não. Eu posso cuidar disso, tá? Eu conheço a minha filha. Ela é ótima. Eu concordo. E pela minha experiência, quando uma criança como a Maia começa a agir assim, é porque alguma coisa deve estar acontecendo em casa. É. A mãe dela vai se casar. Pode ser isso. Por que não tenta conversar com a Maia? Ter um diálogo aberto e sincero com ela. Aberto e sincero. É, tá bom. Eu consigo, sim. A mãe dela vai se casar com ela. É, tá bom. É, tá bom. É, tá bom.